Tchim, tchim. Obrigada, obrigada. Mas vamos voltar pra cozinha. Achei que o da Laís teve mais elogio. Vocês têm muito trabalho. Sobe mais, sobe mais. Ó, tem que elevar o nível, hein? Pode deixar. O prato principal é sobremesa. Boa sorte, meninas. Obrigada. Bora pro prato principal, porque esse vai ser... Fogo! Gente, foi... Eu achei, assim... Surpreendente, né? Eu achei curioso, assim. Esses caminhos que eles escolheram é misturar um dash. Tá vendo? Mais um adjetivo que não dá pra saber se é bom ou se é ruim, mano. Curioso. Curioso é foda, pô. Eu achei que é uma técnica francesa que é... Não sei, nunca me ocorreria. Sim. E a Fernanda também, na claveira, com aquele caldo azul. Lá vai o bem. Por isso que eu adoro o final. O cozinheiro vira um artista e traz toda a personalidade dentro do prato. Eles ousam, né? Ousam. Sim, pra final é bom. Vamos ver agora o segundo prato, né? Vamos! Bora! Bora lá! O segundo prato, já sem esperar, mas é a solução. Parabéns pelo primeiro passo. Obrigada. Mas foi só o primeiro passo. Agora zera e a gente começa de novo. Uma hora pro prato principal do menu de vocês. Vocês vão ter de novo três minutos de mercado. Boa sorte, então, meninas. Obrigada. Mercado em... Mercado em... 3, 2, 1. Vamos! Vai! 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 Vamos ver! São 30 itens na minha cabeça que eu não posso esquecer. Então eu já começo a ir por setores. Para eu não me perder, porque tem que sair perfeito. A expectativa lá em cima. Tem minutos só para catar tudo que necessita. É pouco tempo demais, né? Vai dar bom, vai dar bom. Primeiro minuto foi, tá, gente? Obrigada, Ana. Cominho, 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 cominho. Cominho, cominho, cominho. Gente, cominho! Falta um minuto para vocês no mercado. Seis, sete, oito, nove. Esse provavelmente é o mercado mais tenso que eu já vi no Masterchef. Ih, caramba! Elas nem me ouve. É, realmente, Ana. Não adianta. Faltam 30 segundos só. Sim, Ana. Repassaram tudo na cabeça? Sim. Cinco. Quatro. Três. Três. Dois. Dois. Um segundo. Acabou o mercado para vocês. Vambora. Pô, parece que ele não falou nada até agora, mané. Caralho. Aí tem coisa, hein? Quando eu vejo a Fernanda com duas cestas, eu fiquei assim, nossa, a minha filha terá um trabalho gigante nesse momento. Imagina que ele ia ter cogumelo. Imagina. O meu não vai ter cogumelo. Imagina que ele ia ter. Já teve aquele chá azul lá, agora o cogumelo? Nunca mais volta. Mas olha, só o lagosta. Tem jeito. Caralho, o lagosta. O lagosta. Meu Deus do céu. O lagosta. O lagosta é gostoso, né? Mas é um bicho complicado. O lagosta é foda mesmo. De cozinhar. Então bora, respirando. Vocês têm uma hora. Começando em 3, 2, 1, foi! Vamos lá aí! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Churrasqueira? Não! Opa! Debrou-se fumaça. Bota fogo em tudo. É isso aí. Pega a churrasqueira, já pega o carvão, tem cada pedaço desse tamanho. Primeira coisa que eu tenho que fazer é acender esse fogo. Caralho! Rocha! Antes a lobo estava voando, agora está cuspindo fogo. Diz que bruxa sabe mexer com fogo, né? Rapaz, essa mulher vai botar fogo nisso aqui. Está maluco, filho. Então... E aí? Fogo na cozinha do MasterChef. Fogo? Muito fogo. Não, e ela passou um ingrediente ali muito complicado, que é a rabada. Tem rabada, creme de leite, abóbora, cogumelo. Uma abóbora que precisa abrir. Acho que ali a farinha. Bacon. Será que vamos ter farofa de novo? Eu acho que sim, né? Será que vai só ter farofa? Não pode ser 12 vezes farofa. Não dá farofa. Não pode ser 12 vezes farofa no menu. No menu. Como é que não? Cinco já, hein, Fê? Está quase. Bota para baixo, que a gravidade vai fazer força. Boa! Eu acho que a atenção pegou mais na Laís do que na Fernanda. Isso faz diferença na hora de cozinhar, né? Fiz uma sujeirinha aqui, gente. Nossa, Fernanda! Nem começou, já fiz uma baguncinha. Já fez o fogo. Já fez o fogo. Vamos lá, Fernanda. Eu vou fazer o... O prato principal vai trazer o elemento fogo e a terra. O fogo trazendo essa ideia da transformação. Vão ser legumes assados na churrasqueira, eles vão ser banhados com azeite de ervas e vão ser defumados com uma... Isso aí não precisa tirar, né? É, eu ia deixar ele mais fino. É, mas que importante. Então você vai fazer os legumes na churrasqueira, é isso? Vai ter uma farofa negra também. De novo farofa? Isso. Farofa de entrada, farofa de prato? É... Já, pô, fodeu. Olha a merda aí. Farofa de sementes. Quais sementes? Semente de abóbora e semente de girassol. E eu vou ter uma glace de carne e folhas assadas no forno. Está vendo que o relógio ali já está correndo bem, né? Já está correndo, mas está tudo em ordem já. Está com fogo no jeito, já? Já está com fogo no jeito, os legumes são 20 minutos para chegar no ponto que eu preciso. Você testou antes? Testei antes, deu certo. Ah, Fernanda. Deu certo, tá sem ordem. Obrigada. Olha a merda! Tudo bem? Qual o prato principal? Tudo... O meu prato vai ser uma... Lagosta. Lagostão, hein? Sim. Fazer um purê de cenoura e alguns legumes salteados, que vai ser milho e cogumelo. Bom trabalho. Quem vai levar esse troféu aí, hein? Eu! Eu! Quem vai levar aqui? Vai! 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 Eles vão assando, eu vou tentando crescer esse fogo. Olha a minha amiga! Um ponto importante do meu prato principal é a manteiga de lagosta. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é cortar a cabeça da lagosta no meio, pôr ali numa frigideira bem quente e saborizar a minha manteiga de garrafa com esse gostinho da lagosta. Sei lá, lá. Mostra a técnica. Bora! Maravilha! Essa lagosta retinha. Muito bom. Arrasou. Estou mais focada que na entrada. Acho que na entrada eu me distraí um pouco, foi o primeiro prato. Agora eu quero fazer bem e não vou deixar nada me distrair. Fui no restaurante com um amigo meu e aí ele pediu uma lagosta, mané. Porra, e aí colocaram a lagosta no prato? Só que colocaram a lagosta no prato mesmo pra ele comer e a cabeça da lagosta levaram de enfeite, tá ligado? Moleque, que bicho feio do caralho, moleque. É que tem até vontade... Porra, dá até vontade de vomitar, mané. Porra, hein? Pô, pau porreto. Olha isso aqui, moleque. Isso aqui vinha no prato, mané. Olha isso, mané. Essa porra vinha no prato, mané. Aí você tinha que tirar e botar num prato do lado, moleque. Vai tomar no cu, bicho horroroso do caralho. E isso aqui é tipo um espelhinho, tá vendo isso aqui? Essas porra aqui é tipo um espelhinho aqui também. Tá maluco, moleque. Uma barata gigante, pô. Que nojo. Que nojo! Pegou pro cu. O porno, Fê. Nossa, as folhas. Queimou. Foi, foi. Não, minha farofa tá queimando, c****. Eu começo a ficar, tipo, realmente desesperada. Calma, calma, Fê. Respira. Não! Não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não abafa. É só abafar. Uma flabareda queimou toda a minha couve-flor. Tapa, tapa, tapa. Tapa. A Fernanda ali perdeu o controle da churrasqueira, né? Ih, fodeu. Ela sempre se atrapalhou com o fogo. Ah, não, véi. Tem que tampar, p***, isso. A couve-flor era, sim, o protagonista do prato? Era. Deu, mãe. Então, sim, eu tenho que focar a minha atenção na farofa. Isso mesmo, Guerreiro. Guerreiro não para, não. A luta é sempre constante. Vamos lá. Vamos lá. Queimou pra caralho. Casco, ela gosta com bastante cuidado pra não machucar a pele. E daí ela sai perfeitinha. Ela sai bonitinha, né? Ah, ficou certinho, olha. Ficou escolhendo. Maravilhosa. Gente, que perfeição. Como é possível um negócio desses? Ué, bonita. É tão bom ficar tranquilo torcendo pra Laís, né? Ela não dá nenhum trabalho pra gente. Se fosse eu lá embaixo, gente, eu já tinha cortado cinco dedos. Ia cortar a mão. Ia ter emoção na final. A Lala gosta de deixar a gente bem tranquilo. Se fosse eu lá embaixo, já tinha todo mundo do Síris esperado. Eu não me indico, eu não me indico. Laís e Fernanda, vocês acabam de entrar nos últimos 15 minutos de prova. É isso? 15 minutos finais. 15 minutos? Vamos lá! 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 Vamos ver! Viro meus palmitos. Eles já estão muito cozidos por dentro, mas estão meio brancos. Eu estou querendo ele marronzinho. Eu quero ele com cara de grelhado. Então, azeite nele, fogo, que ele vai... Queimar de novo! Farofa está apagada, Fê? Farofa não! Boa, Fê. Boa, Fernanda. Já estava esquecendo a farofa de novo. Valeu! Ela foi mal, hein? Ela foi mal! Queimou! 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 Desculpe! Desculpe! Olha lá, tá vendo? Parece um camarão aí, é até parecido com um camarão. Ai, 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 gente! Estamos entrando nos últimos cinco minutos! Cinco minutos! Fernanda, cuidado com a montagem! Vamos, Fê! Vamos, Fê! Começo meu empratamento, no centro vai vir minha farofa. Vou vir aqui com os meus legumes, já corto eles em formato diferente pra eu ganhar altura, ganhar destaque. Vamos, Fê! Vamos, Fê! Vamos, Fê! Bora, Loba! Fonjolina! Uhul! Ruf! 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 Mas ela latiu, pô! Bora, Loba! Fonjolina! Uhul! Ruf! Ruf! Muito bom! Olha o prato da Laís e tá parecendo que o Michelangelo pintou um prato. A Laís é flor, é delicadeza e eu sou fogo. Então é isso. Fogo mata flor. Elas são muito diferentes, Mané, porra! Também é meio assim, mas eu sou uma roberta. E ela ia fazer a lagosta na manteiga de garrafa ou a purê de cenoura? A lagosta na manteiga de garrafa, você sabe? Por que ela vem dentro da garrafa? É! Obrigado, viu? Ai, ai, ai! Um minuto, gente! É o último minuto pro prato principal! Entregue! Um minuto! Um minuto! Eu olho pro meu molho e ele ainda não tá na consistência que eu quero. Vou tentar corrê-la nas louças. Pô, agora, tipo assim, ó... Antes dela servir... Eu sei que tem prato vegano, caralho... Só que, pô, tipo assim, pô, falta um destaque melhor no prato dela. Não falta não, da Fernanda. Pô, mano, aí chega a Laís. Aí serve o primeiro prato. Vieira com, porra... É, é... Caviar, tá ligado? Um bagulho mais fodão, assim. Pô, aí no segundo prato, uma lagosta, tá ligado? Pô, é um bagulho que... Porra mais, sacou, é? Pô, não... ...encontrar algum potinho pequeno pra entregar esse molho aqui. Enquanto ele tá no potinho, ele vai terminar de chegar na consistência. Eu vou entregar ok. Ela falou que ia fazer uma rabada, mamando. Cadê a rabada? Cadê aquele trenzinho petitinho? Marrom? Ai, não tem, véi. Moleira. E lá do outro lado lá, atrás do escândalo. Troca por outro, Fer. Esquece, não vou pôr, não. Vai do jeito que tá. Trinta segundos! Faltam trinta segundos! Vamos, Fer. Lito prato. É, galera, o molho não rolou. Jogo ele, ele se esparrama todo, assim, ó. Fico muito chateado desse molho. Ó, Fernanda! Uh! Vamos, Fer! Vai, 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 vai! Vamos! Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Acabou, Fernanda! Aê! Fernanda, me ajuda aqui. Acabou! Vamos, vamos, vamos! Tô confiante nos legumes, tô confiante no sabor do meu molho. Eles foram, ficou na consistência que eu queria. Muito boa sorte pra vocês. Vai começar a segunda degustação da noite. Fernanda, Fernanda! Uhul! O prato da Laís é uma obra de arte. O prato da Fernanda, Zé Licorio. Pô, ficou feio mesmo, não tem jeito. Meninas, prato principal, vamos começar com a Laís. Pode trazer teu prato, Laís. Eu fiz uma lagosta com purê de cenoura e cogumelos com milho. Tá nervosa? Um pouquinho. Onde veio a tua inspiração? Ah, eu vou chorar um pouco, peraí. É que quando eu era menor, nem sempre a gente tinha o que comer. E o meu pai, a gente brincava de restaurante, aí ele perguntava o que a gente queria comer. E aí ele trazia o prato e a gente comia de mentirinha. E o meu pai, apesar de ser uma pessoa muito simples, ele era muito chique, sabe? E ele sempre pedia a lagosta. E ele acabou indo embora sem comer a lagosta. Mas eu... Pô, não tem jeito. Ganhou, tá ligado? Acabou. Ganhou, pô. Eu serviria esse prato pra ele se eu pudesse. Tá bem que eu sou um personagem em live, porque se eu tivesse vendo isso na TV eu tava chorando pra caralho. Eu fico muito emocionada de podendo servir pra vocês a lagosta. Lagosta de mentirinha. Me sentindo orgulhosa de mim. Pô, do caralho, tá vendo? Porra, era só tu pensar no nome, porra. Esse nome do prato é foda, inclusive. Só ela botar esse nome do prato lá. Lagosta de mentirinha. Acabou, pô. Acabou, pô. Não tem nem que disputar, pô. É que é pariu, pô. Vou fazer isso hoje. E também sinto que eu tô conseguindo homenagear o meu pai. Agora, se falar que tá ruim, acabou. Não tem como falar que tá ruim, porque vai quebrar toda a emoção do momento. Deixa eu te fazer uma pergunta. No purê de cenoura... É um creme. É um creme. Você pôs o que de especiaria? Coloquei cominho, limão cravo e um pouquinho de açúcar mascavo. Tá. Lagosta, você só escaldou ela na água quente. Quanto tempo? Eu cozinhei ela na água a 60 graus por 10 minutos e depois eu fiz ela na manteiga. Eu sei que o ponto da lagosta é uma coisa muito delicada e eu fiquei um pouquinho de medo do que os jurados vão achar da minha lagosta. É a segunda vez que tu trabalha com lagosta, né, Laís? É. Eu comprei algumas vezes pra treinar. No centro dela, ela tá boa. A carne ainda tá meio translúcida, tá gostosa, tá agradável. Mas, em volta, eu acho que passou um pouco a cocção, porque ela ficou um pouco farilenta. Eu já sabia que isso era um risco, né, não acertar o ponto da lagosta. É difícil pra caralho, filho. É difícil, é difícil. Espero que isso não prejudique tanto na avaliação dela, que não pese tanto. Eu gostei muito do purê de cenoura. Você fez ele sem creme? Sem creme. Sem creme. E botou um limãozinho que tem uma acidez, assim, um cominho, tá super gostoso. E uma acidez que quebra esse dulçor do teu prato, porque o gosto é doce, o milho é doce, né? Então, esse limãozinho cravo deu um tchan. Gostei, achei que tá gostoso, tá leve, trabalhou bem. Obrigada. Gostei, servindo os pratos. Eu vi essas flores delicadas. Eu falei, tá faltando muito. Depois eu provei. Eu mudei de ideia. É tão saborosa essa cenoura, que ela podia ser o molho de cenoura. E os legumes são muito bons. É um creme, né? Pô, ele faz esse papelzinho, né? Então, dá um contraste muito bom. Então, esse prato é bem equilibrado. Não tem excesso de nada. Minha loja é um pouquinho cruda mesmo. Mas, eu prefiro desse jeito, que é muito passado. Isso aí é um ponto bem da Europa, isso aí. Você trabalhou bem. Aí, combina com sua entrada. É uma continuidade boa. Espero que o sobremesa vai ser a altura dos dois primeiros pratos. Aí. O seu prato tá bonito, tá bem montado, tá limpo. Achei ele alegre. O purê de cenoura tá gostoso, bem temperado. Eu não faria uma coisa com a manteiga de garrafa. Porque ela é muito forte, ela gosta. Ela é muito delicada, adocicada. Foi muito bom. Parabéns, Laís. Obrigada. Fernanda. Obrigada. Obrigado. Obrigado. É outra parada, né? Outro impacto que dá, não? A ideia é trazer essa potência de sabor pros legumes através do fogo. Eles foram regados com azeite, com bastante tempero. A farofra negra, ela é com sementes, pra lembrar a terra, o crescimento dos legumes. E as folhas, que são parte das árvores, filhas das terras. E o molho acabou dando um pouquinho... Queria ter colocado num ramecãzinho, não deu tempo, então ele ficou mais ralinho mesmo assim. Mas a ideia é pegar os legumes, passar nesse molho e comer com o todo. Cadê o cubo, Flor? Então, no final ali, ela acabou ficando escura, ela tava boa, mas o fogo pegou, ela ficou escura, achei que ficou um pouco feia, não quis colocar. Tá certo. E essa glaça aqui, você fez o que? Rabada com bacon e... Ramada com bacon, talo de salsão... Achei que ia fazer a rabada mesmo, mano, no prato, sacoué? Porra! Alho poró, cenoura, cebola, alho e algumas especiarias. Realmente... Eusadia pura. Eu me surpreendi bastante. Esse prato de legumes, que nem vegetariano nem vegano, gosto da graça de carne. A abóbora é muito gostosa, muito saborosa, ela é deleta. Eu não imaginava nem um pouco. Porque muitas vezes os legumes são difíceis de temperar, de levantar um prato só com legumes, é muito difícil. E você conseguir, porque tem uma harmonia muito boa entre os legumes, que são de textura diferente. Essa farofa surpreende bastante. Essa farofa, que dá um pouquinho de amargo, que dá um pouquinho de crocante, é muito bem-vindo. E o prato é bonito. É bonito! Uma nature morta, uma inspiração de um pintor, ou não sei. Mas é... Parabéns! Achei bonito! Porque realmente... Eu não imaginava isso. Obrigada! Eu gostei muito! Obrigada! Entra, né? Mas se o Jacquin gostou, aí fudeu, né? Aí eu tenho que ficar aqui, ó. No meu coração, eu crio uma casinha ali, sabe? Eu fiquei muito, muito emocionada de escutar tudo que eu escutei vindo dele. Bem ousada você, hein? Bem ousada. Pra acender a churrasqueira, demorou quase 10 minutos pra acender, né? É. E aí botou fogo. Aí você pôr um azeite nos legumes, subiu fogo. Não dá pra pôr óleo com fogo. É. Ele sobe. Ali na hora da loucura. E você foi salvando. Eu falei, meu, ela não vai conseguir entregar o prato. Porém, o seu prato... Você que apresentou aquele prato dramático. Ah. Esse aqui é o drama, parte 2. Que eu gosto de causar. Viver um drama. Meu prato não é delicadinho, não. O negócio é pra causar mesmo. É pra causar impacto. É interessante a leitura que você fez. A ideia que você trouxe, né? Do fogo e a terra. Parece uma fuligem, né? Essa farofa negra. Gostei da sua glace de rabada. Gostei do ponto dos legumes. Acho que você fez um bom trabalho. Caralho. Porra. Caralho. Que bom. Obrigada. É, eu vou te dizer que eu me surpreendi com a tua entrega. Porque te vendo cozinhar hoje, eu achei que tu não ia entregar nada. Que louco. De novo, te safou assim. Malandra, te safou. Malandríssima. Ai, ai. Então, já falei, né? Que a Fernanda mexe com bruxaria. Porque ela consegue transformar as coisas. Mesmo com toda dificuldade, ela entregou um prato gostoso. Foi elogiado, mano. Parabéns. Isso eu achei muito... Porque é foda pra você. Pô, eu acho que ela gosta mais foda, né? Mas esse foi mais elogiado que ela gosta. Muito contemporâneo o teu prato. Muito dramático também, né? Acho que tem essa coisa que o Gás falou. As folhas queimadas, essa terra cinza. Acho que reflete um pouco uma realidade aí que a gente vive triste hoje. Gostei dessa coisa de tu trazer os vegetais também como principal. E tenha... A Eliana Rios valoriza essa porra. Tem jeito. Carne aqui mesmo, ela entra. Aí a Ana Paula vai falar, Ó, e pra variar mais uma vez, a sobremesa vai decidir umas decepções. De forma secundária, como um complemento. Essa farofinha tá assim, com sementes. Tá muito deliciosa. Tá muito diferente da outra farofa que tu fez. Porra, elogio pra caralho, mané. O caldo tá rústico, podia tá melhor finalizado, mas ele tá saboroso. A gente sente essa queimada no teu prato, assim, um pouco nos ingredientes. Obrigada, gente. Obrigado, Fernanda. Isso é bom ou isso é ruim? Sente essa queimada? Mesmo com mil percalços, o resultado foi, assim, mais do que eu imaginava. Então eu saio muito feliz, satisfeita demais e com p*** a gás pra fazer essa sobremesa. Eu vou fechar com chave de ouro. Tudo bem, gente. Tá todo mundo no jogo ainda, como dos Joaquim. Agora vocês vão fazer a sobremesa. Se concentrem com muita calma pra essa etapa final aí da competição. E boa sorte. Obrigada. Boa sorte, meninas. Fiquei feliz deles terem gostado. Agora é a última chance de impressionar. Sante. 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 Eu acho que a Laís é ninja. E a Fernanda é futebol raça, assim. Total. Na cozinha. Os dois pratos estavam bem feitos e bem diferentes. Bem diferente. Bem diferente. Vamos lá. Vamos? Vamos lá. E aí, chefes, dá pra dar uma pista de como tá até agora? Jaca, dá uma pista. Difícil. Acho que, mais uma vez, a sobremesa vai decidir que vai vencer esse MasterChef. A cereja em cima do bolo. Tem que ser a sobremesa de milhões. Mais uma vez, igual. Três minutos de mercado pra pegar tudo que vocês precisam pra fechar esse menu, pra roubar o coraçãozinho e o estômago das três feras aqui. É o último mercado dessa temporada. Três, dois, um. Ai! A receita tá certinha na minha cabeça. Eu não posso esquecer de nada. Semente de coitinho. Me sou? Sinto informar pra vocês que o primeiro minuto já era. Me sou? Faltam dois minutos de mercado. Me sou? 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 São os seus. Tô calma nesse mercado, porque agora não são 30 ingredientes, né? São bem menos. Já tá tudo aqui. Tudo? Passa. Você ainda tem mais de um minuto. Brisadeiro! Brisadeiro! Uhul! Repassa, hein? Pô, Mac, tipo assim, todo a respeito. O quão ridículo das duas famílias e dos dois competidores. Não aplaudir um concorrente, teoricamente o caralho, que foi parceiro deles durante a competição. Pelo amor, o caralho... Mano... O quão pequeno a pessoa tem que ser pra num momento desse... Pelo amor de Deus, irmão. As duas famílias estão fazendo isso. Isso é ridículo. Hoje eu sei, hein? É uma gelatina, mentira, Fernanda. Ela já tá muito segura, já dá pra ver que ela já tá com processo na cabeça, tá tranquila. Acho que vai ser bem melhor do que... Hora da guerra, irmão. Tá de sacanagem, os caras tão fazendo bolo, porra. Tá brincando, cara. Hora da guerra. Segunda prova. Leite, creme de leite, ovos, açúcar. Missou? Dez segundos. De sacanagem. Oito. Ela tá fazendo cogumelo na brasa, irmão. Tá maluco. Sete. Olha isso, olha isso, cara. Aplauda a garota, cara. Caralho, as duas meninas chegaram na final. Puta competição, o gol demorou meses e meses. Que porra é essa, velho? Tá tudo aqui. Arrasa. Fechar com chave de ouro. Check, 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 check. Repassa, repassa. Cadê o chocolate, gente? Pô, me pariu. A Laís esqueceu o chocolate. Pô, tipo assim, desculpa. Comparar com o futebol isso é uma loucura sem tamanho. Pô, você aplaude o Flamengo. Pô, isso não tem absolutamente nada a ver, cara. Pelo amor de Deus. Porra, caralho. Bagulho. Laís, cadê o chocolate? Laís! Que que o sorvete é de quê? É de chocolate branco com missô. Tudo bem, sorvete de missô. Tá, missô. Tudo bem, é de missô. Tá. Caralho, esqueceu a porra do chocolate. Não deveria ter falado isso com ela agora, Rafa. Nossa, ele acabou com a energia da menina, com o grito que ele deu. Nossa, achei ridículo. Eu não grito assim. O Spike é maluco, não tem jeito. É, isso já me desestabiliza muito, assim. Relaxa. Vai dar certo. Tá tudo bem. É de missô. Tá vivendo um filme, né? Cadê o chocolate? É isso que eu tô falando, tá ligado? Essa dramatização extrema da parada não ajuda ninguém, sacoé? Pô, mano, tem que ter um... Não precisa ter um clima hostil entre ninguém, sacoé? Pô, gera aqui, ó. Pô, parabéns. Valeu. Aê, valeu. Pô, tô torcendo pra tu queimar tudo. Mas, pô, vou te aplaudir, tá ligado? Pô, tu chegou aqui junto com a minha filha. Pô, junto com meu irmão. Foda-se, tá ligado? Tô ali, rezando, pedindo proteção. É a última prova. Tu me vem um desenho de um vidro de leite de coco na cabeça. Porra, cadê o leite de coco, Fernando? Todo mundo esqueceu. Puta que pariu. Esqueci o leite de coco. Laís e Fernanda, é só uma sobremesa. Só? Mas é a sobremesa da vida de vocês. Vocês têm uma hora. Boa sorte. Obrigada. Começa em 3, 2, 1... Seu visto aqui é pelo creme de leite. Eu uso o creme de leite. Pelo creme de leite. Eu pensei, do mesmo jeito, né? Porque o creme de leite é mais gorduroso. Tá. Não era pra ser. Então visita mais chule do creme de leite. Eu uso o creme de leite e excelente. Eu uso tudo o creme de leite. Eu sei. Eu sei. Eu uso o creme de leite de coco. Tem certeza. É tudo isso, né? Eu uso o creme de leite. 100, 75 e 60. Isso, perfeito. Eu preciso fazer a matemática na minha cabeça ali das proporções pra, né, compensar a falta do chocolate. Tô pensando em fazer duas receitas, uma na sorveteira, uma com nitrogênio líquido. É loucura? Pô, irmão, pô, papo reto. É porque eu juro e eu tenho certeza absoluta que, pô, 95% das pessoas que tão falando ah, pô, é final, eu faria exatamente... Não faria, tá ligado? 5% são ruins mesmo, são pessoas ruins, tá ligado? Não tem o que fazer. Porra, ninguém não tem, todo mundo é bom no mundo, né? Tem pessoas que são ruins mesmo. Mas, tipo assim, pô, se tu tá... Mec, tu pode estar na competição ou o que for, irmão. Alguém pede tua ajuda, tu fala não. Tu tem que ser um otário, pô. Porra, é muito difícil, pô. Tu vai falar, ah, tá bom. Tu pode até não falar claro, não, pega. Tu pode... Ah, vai, tá ligado? Pô, irmão, tem que ajudar, cara. Tem que ajudar o próximo. Foda-se que ele tá competindo contigo. Foda-se. Foda-se, porra. Caralho. Não é possível. Pô, juro. Porra, me causa uma loucura. Tipo assim, imagina a mulher cozinhando lá do outro, ela olhar pra mulher e falar caralho, olha lá. Tá ficando uma merda a receita dela, tá ligado? Que foda. Eu tenho um ingrediente que salva essa porra e tá ficando um lixo. Vamos. Porra, tá ligado? Caralho, não é possível, pô. Faz. Faz. Nossa, você é zoado, pô. É. Solvete, eu não risco. Como que liga? Coloca ela, tem um botão escrito o pé refrigerar, você aperta ele e é isso. Sucesso. Tá. Volta a se concentrar lá, devagarinho. Pode deixar. Vai, Fer! Caralho. Põe outra panela, né lá? Uma ganache de chocolate bloco. Fernanda. Olá. Como é que você vai fechar esse menu elementos? Trazendo a ideia do ar. Hum. E eu acredito muito que o amor é um dos elementos que movem todos os outros. Então a ideia é trazer uma sobremesa que remeta a esse amor. Então vai ser uma sopa de frutas vermelhas. Vai ter uma quenelle de de um creme, que eu vou colocar, vou deixar ele refrigerar, fazer uma base com gelatina. Creme é a base do quê? Chocolate branco? Isso. Vai ser como se fosse uma... Uma ganache. Uma ganache. Eu vou recuperar a minha panacota desconstruída, eu vou fazer um creme com baunilha, chocolate branco, raspas de limão. Depois vou montar ele com uma quenelle. Vai ser servido com uma tuíla em cima, que a tuíla é aerada pra trazer essa ideia do ar. E finalizado com flor de mel. E a minha sopa de frutas... Ah! Uma boca, viu? Faborizada com licor de cassis, suco de maçã, vinho branco, manjericão e hortelã. E essa sopa de frutas vermelhas é quente? Não, ela é fria. É gelada. É gelada, porque a minha quenelle também vai ser gelada, então vai ser uma montagem toda gelada. Boa sorte, obrigada. Vai lá, Fernanda. Foca, Fer, foca, Fer. Vai com tudo. Tenho basicamente três processos. Depois eu dependo do Ultra e da geladeira, de isso esfriar, porque senão eu não vou ter minha consistência exata. E aí, Laís? E aí, Laís? E aí, Laís? Eu vou fazer um sorvete de mil... É o que eu falei, tá ligado? Pô, caralho, mano. Eu não lembro dos outros Masterchefs. Não tinha esse clima. Não tinha esse clima, mano. É desse jeito, tá ligado? Não tinha, mano. De tipo, pô, dos caras torcer pra se fuder. Porra, caralho. Isso é mó feio. Eu sou uma farofa de gergelim preto. Pra quebrar um pouco do doce, eu vou fazer um... Tipo assim, todos os mortos do jogo, né? O famoso morto não fala. Todos desmerecem o trabalho de todos, tá ligado? Pode ser porque eu não vejo Masterchef há muito tempo. Eu desacostumei. Com saquê e limão. Nossa, é diferente, hein? Espero que fique bom. Chefe, fiquei com um pouquinho de medo da uma hora, então eu pensei em fazer o sorvete com nitrogênio líquido. Mas eu vou fazer duas bases e fazer uma aqui pra garantir. Pra garantir. Boa sorte. Tá bom, boa sorte. Esse prato vai ser decisivo, tá bem diferente, tá bem interessante. Tô confiante, vai dar certo. Lala, o ideal é você entrar com isso aí em cinco minutos. Aí, pô, tipo assim, o moleque falou, pô, ela não sabe ligar a máquina de sorvete. É foda, né? É meio merda mesmo, mas é caro pra caralho a máquina de sorvete, né? Eu nunca vi uma máquina de fazer sorvete, sendo sincero. Óbvio que ela trabalha com isso. Mas imagina que, pô, ela vai gravar na semana, ela volta pra casa e treina. Ela falou, pô, eu comprei duas lagostas pra fazer. Pô, lagosta é caro pra caralho, filho. Porra, imagina... Vai treinar fazendo lagosta? Aí tu faz a primeira, queimou. Aí tu vai fazer o quê? Vai comprar outra? Lagosta é caro pra caralho, filho. É, ela testou duas vezes, agora vai com o que tu sabe. Foda. Existe uma grande diferença entre alertas e ensinar, mexer em instrumento, né? Parece que eu tô na primeira prova do MasterChef, nem parece que eu tô numa final. De novo esse papo bundo aí do cara. Ou ajudou todo mundo ou não ajudou ninguém? Foda-se. Todo mundo recebeu ajuda. Viu o que ela fez? Essa gelatina, pegou lá e colocou. Não, mas tá desligado o fogo? Tem que tá desligado. Não sei. Não. Tem que desligar. Por que o protagonista para a Escrevi não está falando toda hora? Foda, né, cara? Ela não falou em nenhum momento. A gelatina não pode ferver. Eu tô fazendo essa sobremesa que foi uma união de uma ideia minha, juntando ideias de amigos meus que eu tenho um amor por eles na cozinha, que são dois cozinheiros fantásticos. Então vai ficar perfeito isso aí. Fé. Na gelatina não vai ferver muito, tá? Não ferve a gelatina, não. Tá? Já ferveu. Obrigada. Para os que virem, para os que virem. Aí, ajudou do mesmo jeito, tá vendo? Como é que são as paradinhas? Olha, olha, olha aí. Tua linda. Me salvou no pote da gelatina. Vamos. Esquenta logo. Posso jogar o creme inglês quente no meio da cerveja? Agora, se ela vira e fala assim, não, parece que é Vitor, não pode me ajudar, não. Eu errei. Vou deixar ferver essa porra que se foda. Depois eu jogo fora. Aí, eu dou moral. Vai temperando. Pouco em pouco na gelatina. Aí eu falo, porra, foda. Já cheguem lá aí. Quê? Nada não. Entrega entretenimento mesmo. É assim que a gente faz. É, né? Entregou entretenimento pra caralho. Está na segunda semana. Porra, porra, entretenimento. Porra, vai pro reto, irmão. Caralho. Puta que pariu. Era o que todos nós queríamos falar pra Fernanda. Ah, galera, pode. Tá, pode falar o que foi em si, mas, sinceramente, sou grande demais pra um gritinho derrubar a série. Se vocês fossem grandes, vocês estariam aqui, né? Isso é verdade. Mas essa, sem dúvida, é a temporada mais infantil da história do MasterChef. Onde é o fouet, Fê? O fouet dissolve mais, Fê. Usou o fouet, Fê, pra erar isso aí? Valeu, seus lindos. Bota ar. Isso, Fê. Coisa linda. Perfeito. Tá bonito, tá bonito. Cinco minutos. Contando. Cinco, cinco? Cinco aqui pra eu trocar. Beleza. Fernanda, tudo bem? Tudo em ordem, Ana? Laís, tudo bem? Sim. Bom, gente, entramos nos últimos 30 minutos, tá? Falta meia hora de prova. O que é isso? Laís, acelera. Tô indo. Laís, foca. Você precisa entregar essa sobremesa. Conta, cinco minutos. Sim. Pode deixar. vermelhão bonito, hein? Boa, Cici. Vermelhão bonito, hein? Tá lindo, igual você mesmo. Sou leonina, hein? Fica elogiando demais, eu acho bom. É. Esse eu vou pôr só na geladeira? Acho, né? A merda. Sim, sim, sim. Sim, na geladeira. Senão vai congelar. Cuidado. Aí tá pegando. Fica aí, geladeira. Como a minha ideia é servir uma sopa fria, vou deixar ela ali na geladeira até o limite. Giorgelim. Deram um foco na geladeira. Vou deixar na geladeira. Deixar ela ali na geladeira até o limite. Giorgelim. Nem apareceu a marca da geladeira. Achei que fosse ser um ade, né? Mas não é. Me mata no sinto, vai. Pelo amor de Deus. Precisa entrar com sorvete agora. Sorvete agora, vai. Vai, máquina. Máquina! Ó! Ô, louco, filho. Bonito pra caralho, tá? Vai, vai, vai. Calma, calma. Tem negócio ali. Eu sou pequeno, gente. Não cheguei. E agora? Gira pro máximo. Trava o negócio. Entrega entretenimento, que é o que a gente sabe. Gira pro máximo assim. Isso. Sorvete. Bom, é isso. Iniciar, iniciar. Obrigada. Foi. Rodou. Foi, foi. Vai cuidar o resto. Ela sempre foi determinada assim? Muito. Muito? Sempre. Vocês estão juntos há muito tempo, né? Muitos anos já. Quantos? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Eu tenho 13 ou 14 anos. Tampouco o Rafael fala. Muito, ela é muito determinada. Ela é, ela é determinada. A gente estudava, madrugada. Gente, é sério. Você já parou de contar? Já virou um casamento. Isso não é mais um namoro. Fernanda e Laís, 15 minutos para o final, tá? Não é que, porra, eu esqueço direto também. Eu fico falando 10 anos na live, a Ana Beatriz fica putaça, mas que são 9 e alguma coisa, tá ligado? Porra, é doideira. Eu gostei da sua namorada em 2013. Aí, porra, eu falei, ah, 10 anos. Pô, isso vai virar agora. Ficou em setembro, pô. Maluco. Tá bom, Ana. Obrigada. O que que ela tem que pode ganhar hoje? Ó, eu acho mais... Eu conto desde que deu oi. Deu oi no Facebook e já tá valendo, já. Ah, 10 anos. Energia. Energia. Ela tá até dançando. Tá dançando aí. Olha só. Ela tem uma energia muito positiva e isso traz uma paz de espírito, assim, pra com quem ela convida. É muito bom o jeitinho dela. Essa sobremesa mostra o amor que ela tem. Pode falar, irmão, eu gosto das duas companhias. Eu gosto da Laís, eu gosto da Fernanda. O que mata é o fã-clube, mané. O fã-clube é chato, mas torcidas são chatas, mané. Pô, não tem jeito. Todo programa, inclusive. Durante todo o programa. Ela é legal. A Laís é legal, mané. Ih! Vai lançar o nitrogênio, mané? Uma forma de fazer sorvete sem a sorveteira é com o nitrogênio líquido. Qualquer coisa que você coloca em contato com o nitrogênio líquido, ele congela na hora. Tem quantidade? Ideal? De nitrogênio? É, vendo a textura. Não mais. Linda! Quanto mais você põe, mais pedra vai ficar. Você tem que dar uma olhada. Mas não tem uma porcentagem. Você é uma doideira, tá? Depende da temperatura do seu líquido, depende da textura dele. Tá. Dez minutos dá, Félix? Tranquilo? Sai com o monte? Faltam dez minutos. Vai derreter. Falta dez minutos, Fer. Deixar na geladeira normal. Não, não. Meteu o Breaking Bad, né? Tira um, tira um. Deixa no freezer da geladeira. Vamos ver como é que vai reagir. Eu acho que tem que ficar mais. Então deixa mais. Mais? Fala. Ih, ih. Fer, falta dez minutos. Só falta por isso? Me avisa dois aqui, eu vou pôr mais três ali no final para a sua esquerda. Isso. Dois minutos aqui. Porque o resto tá ok. Tem sorvete aqui. Bravo. Tem sorvete aí. Tem sorvete aí. Tem sorvete aqui. Tem sorvete aqui. Tem sorvete aqui. Toma sorvete. De qual que você quer, pode escolher. Escolha usar o da sorveteira, porque eu acho que ele tá um pouquinho mais aerado do que o sorvete com nitrogênio líquido. Mas os dois eram super certos. Fer, vou usar sua permenta do reino. Ela tinha que tacar um nitrogênio a mais e jogar na sorveteira para dar uma incorporada a mais. Eu nunca vi um sorvete da sorveteira do Masterchef ficar bom. É botar essa porra no prato, o bagulho vira uma poça. Fer, vou usar sua permenta do reino, tá? Tá. Tem o que? Aí, tá vendo? É isso aqui, irmão. É isso aqui, tá ligado? Assim, você não precisa falar, por favor, use minha pimenta do reino. Entre na minha casa. Pegue tudo. Use o que você quiser. Não, tá bom. Parte da decoração do prato e parte do que é a sobremesa. A Laís tá pondo pimenta. Muitos ingredientes que vão pro salgado, né? Essa sobremesa. É, mas é justamente essa brincadeira, eu acho. Esse é o jogo. Ah, sim. Esse é o jogo. Ai, meu Deus, estamos entrando nos últimos cinco minutos. Laís, Fernanda. E aí, cadê a torcida aí? Ah, isso aí é o sorvete. Bora, Laís. E aí, cadê a torcida aí? Vai, cadê? 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 A Fernanda tá apanhando ali da quenelle. Tá vendo chantilly? Eu acho que o mais bonito, se não rola, fazer uma quenelle bonita, é botar de um jeito mais assim do que fazer uma quenelle mal feita. Total. Tá. Não é a merda. Rafael. Não tá uma quenelle, né? Oi? Quem vai ganhar? A Laís. Óbvio. Eu já não amo. Mas você tá errado. Laís, faltam dois minutos. Dois minutos, Fernanda. Dois minutos. Últimos detalhes, Fê. Tem que saber se o nitrogênio não vai estragar a twili, né? É, cuidado pra estragar a twili. Agora é esse lado aí também. Eu acho o melhor dele. Esse também. Nem faz sentido usar, hein? Vai colar aqui isso? Não faz. Qualquer coisa põe no prato. Ele não vai mudar nada. Tá lindo, né? Tá lindo, né? Exatamente. Pra não estragar aquilo que vocês estão fazendo. Não vou ter que levar a twili, vai que ela quebra. É. Uma bancada já é, né? Cadê? Se você pôr o nitrogênio no prato, ele vai fazer a espuma que você quer. Põe no prato de base. Uau! Boa! Gente, entramos no último minuto de prova. Falta um minuto agora. Acabando o tempo. Pôr. Não acredito, o Masterchef. Falta um minuto pra o Masterchef acabar, véi. Vai, véi. Falou um minuto, mano. Eu não vou embora. Ela vai embora. Vai dar. Yes! Vou até colocar uma folhinha de ouro ali. Só um toquezinho em cima da frambueta. Acho que ele foi eliminado. Acho que ele foi eliminado, meu irmão. Caralho. E assim... Em julho, pô. Eu tô em casa desde julho. Eu tô vendo o Masterchef que nem eu, pô. Eu tô correto. Desde pra fechar com chave de ouro. 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 6, 2, 1. Acabou! Acabou! Caralho! Acabou! Vocês conseguiram, cara. Vocês entregaram o minuto de 2022 completo. Parabéns. Ah, obrigada, papai. Parabéns. 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 Com certeza eu saio dessa cozinha com o melhor que eu posso entregar. Eu dei tudo de mim nesse menu. Eu tô muito, muito, muito feliz. Já caí, já me levantei, voltei, tropecei, até chegar onde cheguei. Boa sorte, menina. Parabéns, menina. Boa sorte, menina. Parabéns. 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 Chegamos. Espero que a gente vai terminar com chave de ouro, com sobremesa, porque até agora se cozinou muito bem. Então, vocês estão de parabéns, parabéns, parabéns. Fernanda, vou começar pelo sobremestre, por favor. Vamos. É, vou só fazer um acabamento aqui. Pô. Pô, quer ver uma parada? Um exemplo de uma parada? Eu não sei qual foi o Masterchef, mano. Esse barco foi do Pablo com o cara que perdeu, que eu esqueci o nome. E o cara fala, pô, deixa ele primeiro, porque ele tá com sorvete. Lembra dessa porra, mano? Foi do Pablo com, eu esqueci, Marcelo. Não é Marcelo, não. Puta, fudeu. O Pablo com quem? Francisco. O Francisco fala, pô, deixa ele primeiro, porque ele tá com sorvete pra não derreter. Pô, isso é do caralho, pô. Tá ligado? Isso é do caralho, mano. Porra, porque... Mas, irmão, não tem prazer maior do que vencer um adversário que joga com todas as armas, mané. Tá ligado? Porra. Assim, o cara só fez isso porque ele era um profissional e, pô, muito foda. Antigão também. Porra, esse barco nem se ligou nisso. Mas tô dando um exemplo do que eu falei durante o programa aí, porque vai acabar essa porra. Não vou ter oportunidade de falar de novo. É pra deixar bem gelado ou é pra fazer só a fumaça? Pra fazer a fumaça. Acho que acabou. Ó, ainda tem um pouquinho, mas dá pra ver. Dá pra ver porra nenhuma. Essa é uma sopa de frutas vermelhas. Ficou maneiro essa tuilezinha por cima, tá? Eu saborizei com manjericão e hortelã também. Tem uma quenelle que acompanha ela, feita com uma base de creme, baunilha. E eu finalizo com raspas de limão e uma tuile pra trazer essa ideia do ar. E essa tuile tem o que nela? A tuile, ela é base. Ela é só farinha, água, óleo e uma pitadinha de sal. De interna, parece uma... Tão interna. Uma rendinha mesmo. Ó, pô, do caralho, mano. Tô bonito pra caralho. É uma renda. Tem um morango cozido também inteiro junto. E você tinha outras frutas lá, você resolveu pôr só o morango? É, pra remeter a ideia da prova que é a ideia desse prato, é trazer a referência do ar e do amor. Então o morango com o coraçãozinho, o airado da tuile com o arzinho do nitrogênio. Que bom, Chef. Essa tuile que dá um cocão, é muito interessante. O único defeito que eu puder falar, eu deixaria um pouquinho mais fruta dentro. Ok. O interno. Então pra mim você terminou muito bem. Obrigada, Chef. Eu gostei muito da sua sobremesa. Fernanda, gostei da apresentação da sua sobremesa. Você trouxe o amor aqui. Que bom. Eu acho que você fechou o seu menu muito bem, muito equilibrado. Que bom, obrigada. A tua sopa, ela tá com uma textura muito agradável, tá com uma cor bonita também. Bonita mesmo. E eu gostei muito porque ela não tá doce. Ela tá azedinha, tu sente o sabor de todas as frutas. Concordo com o Jacquin, eu teria deixado umas frutinhas inteiras. E eu colocaria um pouco menos de sopa. Eu acho que tem muita sopa pra pouco creme. Obrigada, gente. Tô muito feliz mesmo. Nossa, não podia estar finalizando de uma melhor forma, assim. Fico muito, muito satisfeita mesmo com tudo. Laís, chegou o seu momento. Por favor, traga a sua sobremesa. Entregar meu último prato do Masterchef é uma mistura louca, assim, de sentimentos. É uma despedida, né? Mas muito feliz e orgulhosa de entregar essa sobremesa que eu acho que... O sorvete ficou bom, hein? O sorvete ficou bom. O que é isso, Masterchef? Fiz um sorvete de kumaru e miso. Uma carota de castanha do Pará. Ficou bom, não. Ficou bom, não. Derreteu, derreteu, derreteu. Ele é fã. Semente de caju e castanha de baru, com semente de coentro e pimenta do reino. E as framboesas, eu marinei elas no saquê com limão. Você não falou da folha de ouro. É, a folha de ouro é mais estético pra fechar com chave de ouro. Fechar com folha de ouro. Eu acho que o seu menu teve uma boa coerência. É interessante trabalhar com alguns ingredientes que são pra cozinha salgada, como a semente de coentro, que é um ingrediente que eu gosto bastante. Gostei muito do seu sorvete, muito interessante. O kumaru, ele aparece bem. O miso também, bem discreto. É uma sobremesa simples, porém, bem finalizada, delicada. Eu achei que você conseguiu fazer. Eu achei muito simples, né? Igual a entrada da Fernanda, mas eu achei simples. Tem muito bem a fusão da comida oriental, né? Que era a base principal do seu menu, trazendo outros elementos. Interessante, bonita, bem apresentada. Parabéns. Obrigada, chefe. Então, achei que tu fez uma espécie aqui de um jardim zen. Sim. Com especiarias, com ervas, flores. Tu botou flor? Alguma coisa de flor? Só o brotinho. Já comprei até um pouquinho de flores. Fumada a tua sobremesa. Parece que a gente tá comendo uma flor. Eu amei essa coisa do jardim zen. Se um dia eu tiver um restaurante com essa sobremesa no cardápio, com certeza eu vou usar esses jardim zen aí como um nome. Adorei. O sorvete tá muito bem feito. Tá bem estabilizado. Tem o salgadinho do Missou. Tá equilibrado, assim. Tá muito bom. Cara do Jacão, mano. Tem o salgadinho do Missou. Tá equilibrado. Cara dele. Tá. Equilibrado, assim. Tá muito bom. Negra, bonito, bem apresentado. É bonito. Gostoso, saboroso. Eu acho muito interessante esse assimento de coenco dele. É bem inovativo e bem usado também. Fantástico. Fui muito feliz com o feedback. Fantástico é foda. É fantástico. Plim. Ele gostou da minha sobremesa. Vou fazer um brinde a vocês. Brinde. Parabéns. Obrigada. Agora vocês são os dois. Vai ser difícil. Saúde. Realmente é difícil. Se der, botou a gente em dificuldade. Obrigado. Vão, meninas. parabéns. Parabéns mesmo. Não é fácil passar pelo que vocês passaram, mas vocês conseguiram. As duas entregaram o menu completo. Essa sobremesa aí, a da Laís foi mais elogiada, né? Se for por mais elogio, a Laís ganhou de dois a um. Mas se for no total, mané, mas não sei, é porque elogio não necessariamente, né? Representa vocês. Eles estão ali decidindo. Enquanto eles fazem isso, eu quero que vocês tirem as domas, por favor. Pô, fantástico é foda, tá ligado? Fantástico, porra, é do caralho. Fantástico é do caralho. Fantástico é fantástico. Que surpreendente, hein? As duas guardaram a última cartada pra essa sobremesa, né? Com chave de ouro. Tecnicamente muito bem feitas também. Seguindo o seu conceito de menu, assim, achei muito legal. Não é sem excesso de açúcar. Sim. Muito bem feita. Muito. Vamos? Vamos. Vamos, tesouro. Não é fácil essa tarefa agora, gente. A carinha do Jacão. Ana. Aqui tá o resultado. Se nesse envelope não tá escrito Laís, eu sou uma geladeira, meu irmão. Não tem como. Não aceito outro resultado. Laís. Que nerd, né, cara? Eu imagino que todos vocês são assim, cara, sabia? Imagino que todos vocês são assim, pô. Todos. Todos. Sem tirar nem pô. Até porque eu sou assim, né? Tem jeito. Você lembra da prova da farofa? Você apresentou aquele prato maravilhoso? Eu acho que ali você realmente... Pô, esse troféu do Masterchef é bonitasso. É porque é mundial, né? Eu ia falar que podia mudar. É porque mudou, né? Antigamente era um... É, foda-se. Você começou no peito e falou Eu vim aqui pra chegar na final. Né, você tem umas características que eu me identifico do punk rock, de banda, de som. Cara, eu começo a falar, cara. E aí eu já penso que as pessoas não querem ouvir o que eu tenho pra falar. Então, foda-se. Vou voltar. Falou Eu vim aqui pra chegar na final. Né, você tem umas características que eu me identifico do punk rock, de banda, de som. É, a música é uma arte. A gastronomia é a arte. E no momento da vida, quem procura, encontra o caminho pra poder soltar toda aquela força que tem, todo aquele fogo, seja na música, seja na comida. E você se encontrou aqui, eu tenho certeza. Você entrou aqui uma menina e hoje eu vejo você uma mulher, uma ótima cozinheira. E dá pra enfrentar o que você quiser na sua vida. Só depende de você. A Laís, ela não merece ganhar o Masterchef só por ser uma grande cozinheira. E só isso bastaria. Mas a Laís merece porque ela transpira, ela respira. Você foi eliminado no início com o cuero, né? Você esqueceu de colocar patatas, esse pato laqueado também, que foi mais que laqueado, né? Foi incinerado. mas se não desistir, você pegou a sobra, concha a concha, desossou e entregou. Por isso que tem esse negócio de lobo. Essa gritaria. Né? Querer vencer. Então é muito bonito voltar de tudo, cruzinando bem, jogando bem e chegando até a final. Então vai ser meio bruxa mesmo. Parabéns. Pra eu desistir, assim, tem que ser algo que eu realmente não concordo ou não faça diferença na minha vida. Porque se eu sinto que vale a pena, vou até o fim. Bem, garotas. Ela é brava. Parabéns, né? Merecido. Que linda trajetória de vocês aqui. E eu acho que o menu que vocês fizeram hoje foi muito característico da personalidade de cada uma. Eu acho que ficou muito definido. A Laís, tua cozinha, eu acho uma cozinha muito equilibrada. Tu trabalha muito bem, assim, a coisa do doce, do salgado, do ácido. A Fernanda já trouxe um menu, essa coisa dos elementos. Eu vejo esses elementos em ti também, assim, né? A gente vê que tu tem uma força da natureza aí nesse corpo, nessa cabeça, na tua maneira de cozinhar. A gente tem duas personalidades fortes aqui, diferentes, dois percursos completamente diferentes nessa cozinha. Eu só queria dizer que a gastronomia brasileira ganhou duas mulheres, duas cozinheiras. O trabalho que elas continuam, persistam na parada, né? Muito poderosas e competentes. acho que eu sim que eu já levei o prêmio que eu precisava para o nosso chefe. Se eu ganhava, seria melhor ainda. Eu quero muito ver meu nome nesse envelope, quero, assim, gritar com todas as minhas forças. Laís, Fernanda, vocês não sabem como esse envelope é pesado. é muito pesado, porque tem o peso da história de vocês duas. Toda mulher é uma solitária até que ela encontre a vocação e que ela encontre outras mulheres e outras pessoas. Vocês encontraram vocação. Eu estou imensamente feliz por essa final. Muito. Porque eu acho que vocês duas representam muito o que o Masterchef é. parabéns para vocês. Obrigada. De verdade. Agora chegou a hora de vocês trocarem de lugar com esses amigos aqui. Ai, meu Deus. Com licença. Sintam na nossa pele. Nossa. Nossa, o dia. Ai, você perde. Nossa, olhar a cozinha ali de cima naquele palco é um privilégio. Ele é enorme, bem na minha cara ali da entrada. E aí, acho que a ficha ainda não caiu até agora, galera. Eu ainda estou pensando, meu Deus. É tudo Masterchef, sabe? Incrível, assim. Nossa, muito bom. Se vocês quiserem dizer alguma coisa para eles três, essa é a hora. O Masterchef trouxe para mim exatamente a mudança que eu procurava na minha vida. Entrei um pouco perdida porque eu senti que eu era a mais amadora que estava aqui. Mas eu consigo dizer com toda a certeza do mundo que eu saio daqui outra pessoa. Agradeço, Fogaça, por ser tão carinhoso com todas as palavras que você sempre passou para a gente, por ser essa força aqui dentro. Helena, por trazer toda essa elegância, essa sabedoria. você realmente, assim, me inspira muito como mulher, como cozinheira e como pessoa. E, Jacan, você ensina a gente de uma forma mais brava, mas eu sei... Ninguém entende. Você ensina a gente de uma forma que... Isso é porque você está exatamente preparando a gente para o que está por vir lá fora. É lindo estar aqui nesse lugar agradecendo vocês. Eu estou realmente, assim, emocionada, feliz e... acho que é a primeira vez que eu realmente me sinto inteira, assim. Obrigada, obrigada, obrigada. Me identifico muito com cada um de vocês de maneira diferente. O Fogaça, óbvio, né? Essa coisa da música, essa coisa... Ai, bonitinho, mas que maneiro. Eu sou rebelde e da Helena. Queria que você soubesse o que eu mais admiro em você. É o que você faz na cozinha e, nossa, você é muito foda. Você é incrível. Eu não tenho, assim, palavras para dizer, sabe? Obrigada. E o Jacã, que eu acho que o que eu mais tentei fazer nessa minha caminhada aqui foi agradar o seu paladar. Eu acho que sempre busquei, assim, ouvir muito seus conselhos. Então, muito obrigada. Jacã é maneiro, fofinho, né, cara? Poeira é pico. Por tudo que vocês ensinam. Acho que ninguém chega em nenhum lugar sozinho. Cada um que está ali que eu trouxe representa uma esfera, assim, da minha vida, né? O André representando a família dele que praticamente me adotou. A minha irmã, né? Que a gente, desde pequena, ela sabe como foi difícil. A gente perdeu nossos pais muito cedo. A Lele, apesar de ser minha prima, é a minha melhor amiga, então ela está representando aí todas as minhas amigas. Caralho, já está subindo, está subindo crédito já, porra? Meus amigos que me apoiaram para estar aqui hoje e cada um de vocês, participantes, eu acho que eu estou aqui trazendo um pouquinho do Megazord comigo. Vocês estão aqui na minha cozinha hoje. Todos vocês estão aqui comigo hoje. Então, obrigada por tudo. Vocês estão incríveis. Maravilhoso! E o nome da nova Masterchef, da Masterchef Brasil 2022, está aqui nesse envelope. Mas antes de abrir, queria que todos vocês descessem para acompanhar. Que susto. Eu quero ter mais uma parte. Fiquei com a gente. Eu sei que é determinante para a vida de vocês, mas eu também sei que qualquer que seja o nome que está aqui, todas as portas, os caminhos da gastronomia estão abertos para vocês, porque vocês duas têm muito talento. Mas só uma ganha. É um jogo. Correto. A vencedora da temporada Masterchef Amadores 2022 é Larim! Foi a mais alojada. Estou alojada. Justo, justo, justo. Justo, justo. Parasquevim! Ah, bum! Caralho, mas é tontear geral, tá? Parabéns! Obrigada! Caralho, genésica! Aí explode um buraco e ela sai da... de trás, assim. Sou eu! Porra! Parabéns! 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 Brasil terminou aqui a temporada Eu prefiro desse jeito Do que daquele jeito escroto lá de fazer ao vivo Tá ligado? Acho uma merda Isso aqui é melhor, pô, foda-se, entrega ao vivo 2022 do Masterchef Amadores Inclusive você que chegou aqui Até agora no YouTube, cara Eu irei ver o Masterchef Profissionais A partir da semana que vem vai estar o Reacts no canal, beleza? Então se você quiser ir lá na live Você será muito bem-vindo Só que por favor, não venha perguntando quando eu vou ver Porque eu vou começar a ver em breve, tá bom? Obrigado, tamo junto Se inscreva no canal, deixa o like De volta a semana que vem com Masterchef Profissional Boa noite, obrigado a vocês todos Acabou Ah, maneiro, mano Maneiro, maneiro Maneiro, gostei, tá aí Tchau, tchau Tchau, tchau